O Natal de muita gente é o que resta do nosso Natal. Leve alimentos não perecíveis, peças de roupa, brinquedos e cobertores a qualquer unidade do Senac, Sesc e Ficomércio. E nos ajude a doar o Natal a quem não tem quase nada. Senac, onde os sonhos nascem de novo. E nos ajude a doar o Natal.